Dois milhões de metros de linhas cortantes. Esse é o saldo das apreensões da Guarda Civil Metropolitana só este ano em Goiânia. Produtos que estavam nas mãos de crianças, adolescentes e até adultos. Infelizmente, esse ano nós estamos nos deparando muito nas ocorrências que nós recebemos através da nossa central operacional, que é o número 153, de adultos fazendo uso da linha cortante. Isso nos preocupa, porque os adultos que deveriam dar o exemplo para os seus filhos, para as crianças que estão ali próximas, vêm fazendo o uso desse material, que infelizmente esse ano já levou uma pessoa a óbito. Entre as apreensões estão as linhas com o tradicional serol, que é fabricado de forma caseira, misturando cola branca e vidro, além também da linha indonésia e a chilena. Mas o que chamou a atenção da Guarda Civil Metropolitana foi a apreensão de dois novos tipos de linhas industrializadas, entre elas a samurai e a viúva negra. Essas duas linhas são altamente perigosas e estão no topo do ranking dos produtos mais cortantes do mercado. Elas são cinco vezes mais potentes do que a linha indonésia e a chilena. Ela é uma linha, como se fosse uma linha de anzol, revertida por um material muito cortante. Para a gente ter uma ideia do perigo que é utilizar esses materiais, essas linhas são como navalhas, cortam papel facilmente. E quando expostas nas ruas, são uma armadilha para ciclistas, motociclistas e até pedestres. No começo desse mês, Flaviane Ferreira dos Reis morreu na BR-060 em Goiânia. A linha cortante estava solta e atravessada na rodovia, quando a mulher passou com a moto e foi atingida no pescoço. Flaviane, que faria 24 anos na última sexta-feira, morreu no local. A família aguarda respostas. Infelizmente, a gente não vai ter ela de volta, independente do que a gente fizer. E tudo é para a gente tentar que não aconteça com outras pessoas, porque o que a gente queria, a gente nunca vai ter. Flaviane foi a primeira vítima de linha cortante após cinco anos consecutivos, sem mortes por essa causa em Goiânia. As leis para punir quem solta pipa utilizando esses materiais e para quem vende as linhas ainda são brandas. Só neste final de semana, a campanha Pipa Sem Serol, da GCM, prendeu cinco pessoas e apreendeu dois menores. Eles seriam, segundo a guarda, vendedores dessas linhas. Os maiores só continuam presos porque cometeram crime tributário, já que esses materiais são vendidos de forma ilegal, sem o recolhimento de impostos. Os menores foram liberados após assinarem um TCO. Quem é flagrado soltando pipa com essas linhas cortantes, paga apenas uma multa de 200 reais. E é bem fácil encontrar todo esse material altamente perigoso em sites de venda online e grupos nas redes sociais. O preço de uma carretilha com mil metros de linha chilena, por exemplo, pode ser encontrado a 30 reais. Por isso, a campanha quer evitar que a compra e venda aconteçam. Nós clamamos que a população faça essas denúncias, principalmente, não somente de soltura, mas de venda através do canal 153. Enquanto as ações da guarda acontecem para evitar mais mortes, motociclistas e ciclistas têm um aliado importante, as antenas. Elas custam entre 30 a 40 reais o par e podem salvar vidas. Fizemos uma blitz educativa, onde foram distribuídas ali praticamente 50 antenas aos motociclistas aqui da nossa capital. É um material de fácil localização. Qualquer casa de venda de peças para motocicletas e até mesmo bicicletas encontra. E é uma maneira a mais de quem faz utilização desses veículos para salvar a sua vida. Obrigado. 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 Obrigado.